Você está estudando literatura, mas não sabe muito bem qual é a ordem, o que é escola literária, para que isso serve, quais foram as características, o que eu preciso saber sobre as escolas literárias para ir bem nas provas do Enem, Fulvestre, Unicamp, seja lá qual prova for que você vai realizar, você está perdido. Nesse vídeo nós vamos entender qual é a ordem certa das escolas literárias e o resumo breve de todas elas, para você ir bem na sua prova. Oi gente, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou a professora Débora Marques. Hoje nós vamos falar então um resumo das escolas literárias para você. Primeiro ponto que eu gostaria de te informar para você já ficar sabendo aí é que escolas literárias não significa o que eram escolas de instituições de ensino, tá? As escolas literárias nada mais são do que movimentos literários. Os movimentos que aconteceram em determinadas épocas que moldavam o comportamento e a produção artística daquelas épocas. Então quais são as escolas literárias que nós temos aqui no Brasil? Nós temos aí o barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo. No barroco nós temos aí um confronto forte em questão dualista. Nós conhecemos o barroco por ser dualista. Eu tenho ali os valores renascentistas e os valores medievais. As pessoas ficavam divididas entre esses dois aspectos. E também as pessoas daquela época, a questão da dualidade é porque elas eram profanas ou muito religiosas. Então, por exemplo, a pessoa durante o dia, ela estava lá se arrependendo dos seus pecados, querendo se aproximar de Deus, mas à noite ela esquecia tudo isso, ia para o baile, ela ia para a baladinha, ela tomava a cerveja dela, como se nada tivesse acontecido. Mas quando ela acordava no outro dia, ela batia aquele arrependimento. Puts, o que eu fiz? Deus ficou chateado comigo, deixa eu voltar ali. E aí se arrependia. Então ficava essa dualidade entre profano e entre religioso. As pessoas não sabiam muito bem o que elas queriam, então ficava essa dualidade. Puxando para o lado da religiosidade, é muito importante nós lembrarmos que nessa época do barroco eles tinham muitas influências ainda da religião, porque um período anterior foi quando os jesuítas vieram para cá, para catequizar os índios. Então nós temos ainda fortíssimo a questão da religiosidade aqui no barroco. Tanto é que na arquitetura e nas artes mesmo, nós temos uma imensidão de obras produzidas, principalmente ali na região de Minas Gerais, tá? Que temos aí grandíssimas obras, principalmente nas igrejas católicas. Não sei se você já viu alguma, que tem vários desenhos esculpidos nas paredes, os tetos, as cúpulas, eram todas como se fosse o céu, a queixê de nuvem, aqueles desenhos lindos, aquelas produções impecáveis. E o objetivo desses desenhos, dessas esculturas, dessas pinturas, eram aproximar o homem de Deus. Então quando elas entravam nessas igrejas, que tinham todos esses detalhes, nas paredes, nas pilastras, no teto da igreja, era para que ela se sentisse adentrando realmente ao céu. É muito bonito. Se você tiver a oportunidade de visitar essas igrejas, principalmente Minas Gerais, dessa época do barroco, é fantástico. Chegamos no arcadismo então, o ser humano pensando de forma mais racional. Então ele queria sair um pouco dessa bagunça, porque lá no barroco, ele sofriu algumas questões de opressão de Portugal, de exploração, e chega aqui no arcadismo, eles estão cansados de serem oprimidos, cansados de ter que dar conta de tudo, dessa exploração que estava acontecendo, dessas revoltas, dessas guerras. Então ele se cansa dessa vida no centro, se cansa dessa vida agitada, e vai agora para o mato, vai agora viver uma vida mais calma, uma vida mais amena, uma vida de muito mato verde, a casinha da varanda branca. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um lugar que a gente ama É ama? Para ver o sol nascer Essa música aí do arcadismo resume muito que realmente eles queriam viver tranquilamente, sem essa agitação, então eles iam realmente viver uma vida mais tranquila. Termos muito importantes do arcadismo, bucolismo e carpegin, por exemplo. O bucolismo é essa vida simples, essa vida no campo, essa vida pastoril, E o carpegin é, vive esse momento, aproveite, desfrute desse momento, quem sabe quando você viverá novamente. Então, essas duas palavras são fortes e resumem bem o arcadismo. Chegamos no romantismo, o romantismo eles são... Nós temos a divisão entre três gerações. Eu tenho a primeira geração do romantismo que nós conhecemos ela como indianista ou indianismo. Temos a segunda geração chamada de ultra-românticos ou mal do século e a terceira geração do romantismo é uma transição já para a próxima escola literária que seria o realismo e nós chamamos essa terceira geração do romantismo de condoeiros. Que no romantismo eles queriam ter uma liberdade para criar as suas obras sem exceção do governo. Na primeira geração do romantismo eu tenho aquele amor ao índio, o índio como herói, o índio sendo exaltado na sociedade como herói. Na segunda geração do romantismo eu vejo mais os românticos sofrendo pelo amor, sofrendo pela amada que o deixou, sofrendo por aquele amor que foi trocado, sofrendo mesmo o amor, sabe aquele sertanejo universitário que é uma pura sofrência? É a segunda geração do romantismo. Eles queriam morrer de amor, literalmente, eles queriam morrer pela amada. Tinha muito uma questão também do pessimismo na segunda geração. Por eles sofrerem tanto, eles queriam se matar, então viviam ali numa depressão, numa ansiedade, e eles eram super pessimistas na segunda geração romântica. Na terceira geração romântica, lembra que eu te falei que é uma transição para o realismo? Pois bem, aqui eles já estão querendo denunciar as coisas que estavam acontecendo na sociedade, mas que ninguém falava, tá? Então é uma visão mais geral da sociedade, uma visão abolicionista. Chegamos no realismo, um momento, assim, importantíssimo para a nossa literatura, não que as outras não sejam, mas é como se fosse a novela das nove, várias tretas acontecendo, é aqui no realismo. Porque o realista, o nome já fala, ele queria ser real, ele queria ser sincero, ele queria ser o que ele é, independente do que fossem falar. Então ele não tinha papas na língua, o realista não estava nem aí para o que você fosse falar, a opinião dele é o que importava. E essa opinião era a opinião sincera, era o que estava acontecendo, o realista não queria enganar ninguém. Então ele via um problema acontecendo na sociedade e não achava justo o restante da população não ficar sabendo daquele podre que estava acontecendo ali. Eles criticavam muito o comportamento humano, principalmente da burguesia, tá? Eles criticavam essa hipocrisia que acontecia na sociedade. Indico muito aí as obras do Machado de Assis para vocês lerem. Comece ali com os contos, tem o conto O Alienista, que é incrível para você conseguir pegar esse parâmetro aí do que acontecia no realismo. Saímos do realismo e vamos para naturalismo, que é quase uma sequência ali também do realismo, só que a diferença é que as pessoas da sociedade eram comparadas com animais, então tinha muito a questão de comparar realmente, pegar os personagens e atribuir a eles características de animais. Indico para vocês aí o cortiço, tá? O cortiço do Aloysio de Azevedo. O naturalismo era descritivo, então na escrita, na narrativa, eles descreveram muitos dos detalhes. Aqui no naturalismo nós temos muita influência da evolução, tá? Lá do Darwin, a teoria da evolução, sabe? Pega aí esse contexto histórico e dá uma revisada. O naturalista é bem parecida com o realismo, critica também a sociedade, critica o ser humano, mas bem para o lado mais podre ainda. É como se o realismo abrisse as cortinas para mostrar o problema, e o naturalista, ele colocava o dedo na ferida para doer mesmo, e falava que a sociedade era um puro zoológico. Saímos do naturalismo e vamos para o parnasianismo, onde nós temos uma estética hipervalorizada. Seria uma perfeição social. Perfeição social tanto no caráter, quanto no jeito de agir, quanto na escrita. Nós temos aqui no parnasianismo uma escrita hipermente rebuscada. Hipermente essa palavra, né? Uma escrita super rebuscada. Então eles tinham, os parnasianistas, eles tinham uma escrita super culta. Olavo Bilac, dá uma lida nos poemas dele para você ter esse feeling um pouco. Vou deixar os autores aqui também, tá bom? Mas eu vou fazer outro vídeo separado para você entender mais profundamente sobre cada uma dessas escolas literárias. A ideia desse vídeo é fazer um parâmetro, fazer uma geral, para você conseguir ter esse cenário, mas depois em outros vídeos eu vou deixar uma playlist salva das escolas literárias, onde nós vamos trabalhar uma por uma com detalhes para que você entenda perfeitamente. Saímos do parnasianismo, então, dessa rebuscagem de linguagem, desse vocabulário culto, e vamos lá para o simbolismo, onde eles tratam realmente desses símbolos. Então eles vêm sentido nas mínimas coisas, em símbolos mesmo. E essa questão dos símbolos vem do místico, da questão religiosa. Então ele retoma um pouco. É muito interessante a literatura porque ela vai fazendo esse ping-pong. Então tem algumas escolas literárias que abandonam totalmente a escola anterior e tem outras escolas literárias que resgatam características de escolas anteriores. Então é bem legal esse ping-pong. O simbolismo, ele gostava muito dessa musicalidade, desse ritmo. Pré-modernismo, as coisas avançando, as coisas se modernizando cada vez mais. Chegamos agora no pré-modernismo com a Semana de Arte Moderna de 1922, um evento que marcou muito a nossa literatura brasileira, marcou a sociedade. Tivemos até uma novela, uma minissérie na Globo, se não me engano, que passou sobre a Semana de Arte Moderna. Dá uma pesquisada aqui no Google que tem vídeo sobre isso, é bem interessante. Então para o pré-modernismo, entenda aí um pouco mais sobre a Semana de Arte Moderna, que foi esse movimento muito importante que anunciava as novas estéticas, anunciava então as novas tendências para a sociedade. Quais são as gerações modernistas? Se eu tenho pré-modernismo, quando eu entro realmente no modernismo, é dividido em três gerações, igual o romantismo, lembra que também tínhamos três gerações? Aqui no modernismo eu também vou ter três gerações. A primeira geração, a de ruptura estética, então eles queriam inovar esteticamente, os poemas, as obras, as prosas, eles queriam inovar, fazer coisas que nunca tinham feito antes. Na segunda geração do modernismo, era uma geração de amadurecimento, muito engajamento político, engajamento social também. E a terceira geração modernista é uma geração mais ecléstica, uma geração onde queria inovar a questão do vocabulário, a questão ali da linguística. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, isso me ajuda muito, ajuda o canal a crescer, a alcançar mais estudantes aí, tá bom? Deu pra ter um norte, então, dessas escolas literárias, agora sim, você conhece um pouco o cenário e nos próximos vídeos eu vou aprofundando cada uma das escolas literárias pra você conhecer com mais detalhes. Se você tiver sugestões de novos vídeos, pode deixar aqui nos comentários suas dúvidas, que eu vou atender todos vocês, tá bom? Um grande beijo e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!